Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo Twitter www.twitter.com.br e também pelo Facebook www.facebook.com.br. Participe. Garra, determinação e habilidade foi o que vimos nos Jogos Paralímpicos de Londres, onde nossos atletas conquistaram 43 medalhas. Superar esse recorde e passar da sétima para a quinta colocação nas Paralímpiadas do Rio de Janeiro é um dos objetivos do Plano Brasil Medalhas 2016, lançado recentemente pelo governo federal. A meta é considerada desafiadora pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Está prevista no plano a construção de um centro de treinamento paralímpico que vai unificar todas as modalidades em um só local, além de investimentos nas equipes e em equipamentos. Despertar a atenção para o tema da acessibilidade no país também é fundamental. Que lições podemos tirar dos Jogos e da cidade de Londres? Quais os desafios do esporte paralímpico e que ações existem no Brasil voltadas para a prática esportiva das pessoas com deficiência de um modo geral? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados. Antônio José Ferreira, secretário nacional da promoção da pessoa com deficiência da SDH, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E Suede Miranda, presidente do ISEP Brasil, Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos assistir duas reportagens de Ana Gabriela Salles, do jornalismo da TVNBR. 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Esse cenário devastador, que deixou milhões de mortos e feridos, marcou também o início de uma nova era no esporte. Tudo começou com a reabilitação dos combatentes lesionados na medula e impossibilitados de andar. O neurologista alemão Ludwig Gutmann ajudou a escrever a primeira página dessa história. Foi na cidade inglesa de Stoke Mandeville, a cerca de 70 quilômetros de Londres. Os médicos, os neurocirurgiões, os fisiatras dos Estados Unidos, da Itália, da Holanda, dos países envolvidos na guerra, começaram a ir buscar informação. E chegando lá, viram o pessoal praticando esporte, levaram a ideia para os seus países. E já em 1960, por ideia do médico italiano, ele sugeriu que fossem realizados esses jogos logo após a Olimpíada. Rivaldo conta que as competições que aconteciam apenas entre os pacientes logo chamaram a atenção do mundo. Começou então o movimento paralímpico, culminando na primeira Paralimpíada em Roma, em 1960. O mascote de Londres, 2012, foi batizado de Mandeville para reumbrar a história e mostra a evolução dos jogos, que hoje contam com 21 modalidades. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. 1958, um ano de glória para o futebol brasileiro. A seleção conquistava o primeiro título na Copa do Mundo na Suécia. No mesmo ano, o esporte também começou a escrever uma nova história no país. No Brasil, a gente pode dizer que o pontapé inicial para o esporte paralímpico foi, na verdade, um arremesso. Foi numa quadra como essa, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, que tudo começou. Foi lá que dois times pioneiros, um do Rio e outro de São Paulo, se enfrentaram pela primeira vez, deixando um legado para as novas gerações. Determinação e habilidade são o que une passado e presente. E, por que não, futuro. Marcelinho já é uma das promessas para as Paralimpíadas do Rio em 2016. Na vida, a gente tem dificuldades dia a dia. E no esporte, a gente consegue superar isso, as dificuldades. A primeira vez que o Brasil participou de uma Paralimpíada foi em 1972, na Alemanha, com 64 atletas. Muita coisa mudou de lá para cá. Programas como o Bolsa Atleta ajudam a financiar o preparo técnico e a compra de equipamentos. Além disso, a Lei Agnello Piva, de 2001, destina 2% dos prêmios das loterias federais para o esporte olímpico e paralímpico. Os investimentos estão aumentando para que a gente possa, de fato, conseguir mais êxito no esporte paralímpico. Hoje, o Brasil exporta talentos. João Paulo Nascimento vai passar a jogar num time alemão. O Brasil tem todas as condições, tem todo o material humano para chegar arrebentando nessas Olimpíadas. O pai, que inspirou o João Paulo no basquete em cadeira de rodas, está com o coração apertado. Mas tem orgulho de deixar o filho escrever os novos capítulos dessa história de superação. Quem sabe em 2016 ele esteja aí com a galera. Durante 12 dias, Londres se vestiu de todas as cores, 165 países e um objetivo, celebrar a vida. O Brasil também brilhou e emocionou. Você vê o sacrifício deles. Eles demonstraram o amor a pato. Embrulhado na bandeira, seu João não queria perder nem o lance na reta final dos Jogos. Um dos momentos mais esperados das Paralimpíadas. A maratona de 42 quilômetros. Uma prova de força e resistência. E que os atletas já demonstraram para o mundo que tem de sobra. E que resistência. O brasiliense Tito Senna chegou em primeiro e conquistou o último ouro do Brasil. Uma vitória inédita. Essa Paralimpíada foi mesmo marcada por grandes feitos. O pódio triplo do Brasil no atletismo, o tricampeonato no futebol de cinco que passou invicto e o mais novo recordista de medalhas paralímpicas do país, o nadador Daniel Dias, com 15 pódios no total. Super feliz, não tinha como ficar diferente. Foi assim, um jogo que eu vou levar para sempre comigo. A admiração do Brasil e do mundo ele já conquistou. Mas essa torcedora é especial. Rosana não esconde o orgulho de ter um filho que vale ouro. Ele é muito importante na minha vida, na vida da nossa família. O time brasileiro volta para casa com a bagagem pesada como nunca. Mais de 40 medalhas, 21 de ouro. Marca histórica que garantiu ao Brasil a tão almejada sétima colocação. Nós mostramos que o Brasil é um país competitivo, estamos no top 10 e estamos tranquilos no top 10. Então o resultado é o melhor possível. Os atletas certamente inspiraram uma geração em Londres. Cada pódio que eu subi aqui em Londres vai ter um sabor mais especial do que qualquer outro pódio que eu já subi antes. Nós estaremos fazendo um grande investimento até 2014 para que em 2016 nós possamos alcançar muito mais medalhas e possamos superar muito mais uma quantidade de marcas. Por enquanto, ficam os conselhos para as novas gerações. Se dedique que você também, quem sabe, no Brasil em 2016 vai estar dando alegria ao povo brasileiro. Sonhem, acreditem, corram atrás. É impossível estar ao alcance das mãos, basta você querer. Brasil! É hora de se despedir das Paralimpíadas 2012. Agora que uma nova história seja escrita no Rio, mostrando que para vencer, não há limite. Vencer sem limite. Bom, vamos à nossa conversa. Bacana aí, né? Nós vimos a garra dos nossos atletas, os resultados excelentes. Mas antes de mais nada, secretário, esse ano ficou uma dúvida, uma polêmica. Esse debate é paralímpico, paralímpico, houve uma determinação de se falar paralímpico. Como é que foi isso? Existe uma recomendação do Comitê Paralímpico Internacional de que os países de língua portuguesa procurem aproximar a linguagem para que se possa tornar universal. E como é dito no mundo inteiro, paralímpico games, então a ideia é que em português se fale paralímpico, né? Mas eu acredito que se falarmos paraolímpico não tem nenhum problema, o importante é que as pessoas nos compreendam e saibam aquilo que a gente quer comunicar. Para a gente foi meio estranho falar paralímpico. Pois é. Bom, nós vimos aí o rapaz que é do ISEP, né? Indo para a Alemanha. É, o João Paulo, que faz parte, inclusive, também da seleção brasileira de basquete, cadeia de rodas, joga no time do ISEP, já acompanhou o pai dele jogando no time, né? E depois entrou para o time, né? Tem tido um desenvolvimento muito importante. É importante colocar que para o sucesso desse nosso projeto, nós fomos incentivados através da lei de incentivo, que é uma lei do Ministério do Esporte, que permite com que a gente consiga recursos das empresas privadas para que a gente possa, de fato, investir no basquete de cadeia de rodas. É um basquete, é um esporte caro, por isso precisa de investimento. Então, o João Paulo é uma resposta disso, né? Foi para a Alemanha passar uma temporada, né? Uma relação de uma parceria, uma temporada na Alemanha, jogando no time da Alemanha, em basquete de cadeia de rodas, e que vai contribuir muito mais ainda com o time do ISEP Brasil, né? Trazendo sua experiência. Quem sabe não será um futuro atleta nas Paralimpíadas de 2016. Secretário, antes de nós fazermos um balanço dos Jogos de Londres, falarmos dos desafios, eu gostaria que vocês falassem um pouco da importância da prática esportiva para as pessoas com deficiência de um modo geral. Olha, eu acho que o desporto é uma ação que propicia que a pessoa com deficiência, dá oportunidade à pessoa com deficiência, apresentar na prática o seu potencial e a sua capacidade. Eu costumo dizer que quando uma pessoa com deficiência, um para-atleta, ele supera uma marca, ele alcança um recorde, ele quebra preconceitos, ele está dizendo à população que ele é capaz. Olha, se uma pessoa que não enxerga, por exemplo, como a Terezinha Guilhermina, uma mulher cega, consegue fazer em 100 metros, alcançar a velocidade de superar em 100 metros, 12 segundos, você imagina o que é que essa mulher não consegue fazer dentro de uma casa, de uma empresa, o que é que ela não consegue fazer na vida diária. Eu estou usando aqui o exemplo da Terezinha para me referir a tantas outras pessoas que durante os Jogos Paralímpicos têm demonstrado a sua capacidade. E aí a população, e principalmente a população brasileira, que é uma população fanática em esporte, passa a ver também essas pessoas como pessoas mais capazes. Isso nos ajuda a instituir a cultura do respeito à diversidade e o olhar de cidadania. Então, eu acho que é o caminho mais perto que nós temos para termos no país uma cultura mais cidadã, uma cultura de inclusão na nossa sociedade. Suede. Eu somos, somando o que o Antônio José colocou, eu acho que os investimentos do Estado têm que ter um aporte maior. Nós precisamos proporcionar uma vida melhor para esses atletas para que eles possam efetivamente dedicar exclusivamente à prática do esporte que possa efetivamente refletir no sucesso e no alcance das medalhas. Nós temos aí, de 2007 a 2010, o número de projetos aprovados no Ministério do Esporte foi na ordem de 1 bilhão e 86 milhões. Apenas 40% desses recursos foram captados. 70% desses recursos vem da iniciativa privada, 28% das empresas estatais. Eu acho que o governo tem que melhorar o seu aporte. Eu acho que o Antônio José é uma pessoa que trabalha para isso, com o objetivo de conscientizar os representantes, administradores das estatais para que, de fato, possa aportar um recurso maior e a gente possa ter mais atletas de ponta. O desafio é grande, nós estamos aí, conseguimos alcançar a sétima potência nas Olimpíadas de Londres. O desafio é maior em 2016, que aponta para que a gente possa alcançar a quinta potência. Então, eu acho que os investimentos também têm que refletir para isso. Então, no sentido de que já basta as pessoas com deficiência, os atletas Paralímpicos mostraram, de fato, que são guerreiros. Então, eu acho que precisa somar isso a um aporte financeiro maior para que a gente alcance um resultado melhor. Secretário, o balanço, o seu balanço dos Jogos de Londres e o que possibilitou essa sétima colocação? Eu acho que a gente não pode deixar de considerar o que o Suede colocou aqui, que, na verdade, o governo precisa fazer mais. Eu concordo, sobretudo, para os atletas que ainda não são considerados atletas de ponta, atletas de grande potencial para o Olímpico, para que esses atletas que estão numa condição menor de alcance dessas medalhas possam serem recordistas em 2016. Mas o balanço que eu faço, Lúcia, eu acho que, se você... Eu estava, por exemplo, em Pequim, em 2008, quando o Brasil alcançou também uma marca inédita, que foi nono lugar. E ali nós já saímos com aquele sentimento que, se o Brasil continuasse com os investimentos que vinha aplicando, que seria possível chegar em 2012 em sétimo lugar e foi também conquistado. A gente fica orgulhoso de ficar à frente de países que têm, historicamente, uma melhor situação para a população, uma melhor condição de vida, como o Canadá, como, por exemplo, a França, e a Alemanha e tantos outros países, ditos países de primeiro mundo. Então, com a garra dos nossos atletas, a gente acredita que, com esse aporte agora que a presidenta Dilma coloca, de recursos dentro do Plano Brasil Medalha, com a construção do Centro Paralímpico, com a construção dos centros olímpicos, eu acredito que é possível, sim, chegar ao quinto lugar no Rio de Janeiro e, olha, olha, se nós não dermos um passinho a mais. Essa meta é muito desafiadora, né? Muito desafiadora. Até porque quem está na nossa frente é os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficaram com 10 medalhas de ouro à nossa frente. Mas, Lúcia, tem uma coisa que é importante, nós vamos estar no nosso país. Olha, se lá na Europa, se lá no Oriente, lá na região oriental, na China, nós conseguimos os resultados que conseguimos, imagino com o calor da torcida brasileira, gritando os nomes dos nossos atletas, falando na nossa língua, essa turma vai dar um gás maior e, certamente, nós vamos conseguir resultados inéditos, como conseguimos agora, né? Resultados inéditos. Eu queria até lhe dizer, Lúcia, que eu fiquei muito emocionado lá em Londres quando nós conseguimos a primeira medalha de ouro na história do desporto brasileiro, não estou falando de para-desporto, falando de desporto, de um modo geral, do atleta nosso, que agora não recordo o nome, mas que conquistou a medalha na esgrima, medalha de ouro. Nós não temos história no Brasil, o Brasil não é um país que faz história com esgrima e nós conseguimos que um atleta em cadeira de rodas ganhasse a primeira medalha de ouro para o Brasil e nós levamos apenas um atleta e esse atleta valeu ouro. Então, para mim, isso aí é uma coisa muito marcante nesse jogo, dentre outras emoções que nós apreciamos ali em Londres. Vamos assistir agora mais duas reportagens feitas durante os Jogos de Londres. Uma de Ana Gabriela Salles e outra de Patrícia Escarpim. 4.200 atletas, 2,5 milhões de ingressos vendidos para as competições. Turistas do mundo inteiro encontram em Londres uma cidade adaptada e acessível às pessoas com deficiência. O metrô tem entradas específicas para cadeirantes. A diversidade de linhas que cortam toda a cidade e os famosos ônibus de dois andares também facilitam a vida de quem usa o transporte público. E nas ruas, as calçadas rebaixadas também são próprias para a passagem de cadeira de rodas. Essa turista italiana veio assistir os Jogos e diz ter gostado da acessibilidade nas Paralimpíadas. Partô, brasileiro que se prepara para a semifinal do atletismo, perdeu totalmente a visão aos 17 anos e também aprovou a mobilidade urbana em Londres. Olha, muito bom, é nível, acompanha o padrão internacional mesmo, já estive em outros países e acessibilidade, transporte, é tudo o primeiro mundo realmente, tudo de muita qualidade. Por aqui, o que não falta é informação. Além dos 6 mil voluntários cadastrados para orientar os visitantes no Parque Olímpico e em outros pontos da cidade, placas espalhadas por todo lado não deixam ninguém ficar perdido. Um grupo de 200 observadores do Brasil está de olho na organização dos Jogos para levar para o Rio, em 2016, soluções em acessibilidade e experiências bem-sucedidas como essa. A iniciativa faz parte de um acordo de cooperação do governo brasileiro com o governo britânico. Em conjunto com o Reino Unido, os observadores também analisam a questão da segurança e da sustentabilidade. A ideia, segundo a Autoridade Pública Olímpica, é cumprir todas as exigências do Comitê Olímpico Internacional e causar o menor impacto possível ao dia a dia dos moradores do Rio de Janeiro durante os Jogos de 2016. O sentimento entre os atletas foi de confraternização e de dever cumprido. O sorriso é de quem tem orgulho da medalha que carrega no peito. De seu ganhou duas medalhas de ouro na bocha adaptada e escreveu o seu nome na história do país. Nossa meta lá não era só ganhar a medalha de ouro, era divulgar a bocha adaptada lá em Mogi das Cruzes, na minha cidade, em São Paulo, no Brasil, para tirar os deficientes que não se encaixam em nenhuma outra modalidade de dentro de casa e reintegrar a sociedade através da bocha adaptada. E graças a Deus a gente conseguiu um resultado muito grande para realizar esse nosso feito. O desempenho dos atletas brasileiros foi o melhor da história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nas Olimpíadas, o Brasil ficou em 22º lugar com 17 medalhas. Já nas Paralímpíadas, os atletas brasileiros subiram ao pódio 43 vezes e conquistaram o sétimo lugar na competição. A judoca Sara Menezes sabe bem a importância dos investimentos do país e do reconhecimento dos patrocinadores. Desde os 14 anos, ela recebe o Bolsa Atleta e acredita que este seja o caminho para o esporte brasileiro. Eu sou um exemplo do Bolsa Atleta porque desde os meus 14 anos eu recebo o Bolsa Atleta. Eu participei de todas as etapas, os Jogos Escolares, o início era o Jebes, hoje é a Olimpíadas Escolares. Então eu vejo muito importante os Jogos para a criançada, para a base, porque nessas Olimpíadas Escolares normalmente vão sair futuros atletas que irão representar a gente. Depois de subir seis vezes no lugar mais alto do pódio, o medalhista para o Olímpico e beneficiário do Bolsa Atleta, Daniel Dias, só tem motivo para comemorar. Foi algo que a gente sempre batalhou, a gente conquistou agora com muito suor, muito esforço. Hoje a gente está colhendo tudo isso e a gente só tem que agradecer a todo o povo brasileiro. Muito obrigado. Bom, estamos recebendo perguntas de telespectadores. Gilvande Souza, de Florianópolis, pergunta como vai funcionar na prática o programa Brasil Medalhas. Vai ser uma busca aos atletas de alto rendimento, secretária? O Brasil Medalha, ele se propõe a investir nos atletas que têm o maior potencial para que possam conseguir ainda mais medalhas em 2016. Mas também, esse plano, ele promove investimentos em equipamentos. Nós falamos aqui de centros olímpicos e do centro paralímpico, que será um espaço em que esses atletas estarão sendo treinados diariamente para que nós possamos ter muitos atletas medalhados em 2016. Então, é um plano de grande investimento do governo federal. São 2 bilhões e meio, né? Exatamente. Para que o Brasil possa dar passos mais largos rumo ao pódio. Agora, secretário, o centro de treinamento vai haver um paralímpico e são 21 olímpicos. O que você acha? Eu queria exatamente fazer um comentário sobre essa questão. O desafio é muito grande, né? A gente sabe que, pelos resultados dos nossos atletas em Londres, que são guerreiros, eu acho que essa é a nossa diferença em relação a outros países. Por mais que os outros países tenham condições financeiras melhor, mas o povo brasileiro é guerreiro. É um avanço você ter a criação de um centro paralímpico, mas como é que vai ser para atletas de várias partes do nosso país ter que ir para apenas um lugar? Eu acho que nós temos que ser ousados, mais ousados, eu acho que tem que ter mais investimentos. E eu acho que nesse momento o certo é ter, de certo, um centro paralímpico em cada região. Mas eu acho que um é muito pouco. É claro que é um avanço, mas eu acho que tinha que se repensar para que a gente possa alcançar efetivamente a posição de quinto lugar no Brasil. e o que o legado que as Paralimpíadas vão deixar. Então a gente precisa pensar em aumentar muito mais essa questão. E essa gestão desses recursos vão ser feitas pelo Ministério dos Esportes, secretário? Pelo Ministério dos Esportes, nós já temos pelos comitês. Nós já temos o fundo, já temos os fundos que são repassados, que são advindos das loterias, da lei Agnello-Piva, ainda mais esse incremento de recursos que o próprio Governo Federal já canaliza via Ministério dos Esportes, que à medida em que os comitês vão executando as ações via federações, as pessoas vão sendo beneficiadas. Eu queria esclarecer o seguinte, o Ministério dos Esportes, ele repassa recursos para o comitê, para o Olímpico e para o Comitê Olímpico. A própria Caixa Econômica também repassa com os recursos advindos das loterias. As federações, por exemplo, basquete e cadeira de rodas, tem a Associação Nacional das Entidades que desenvolvem essa prática. O Futebol de Cinco tem as entidades que desenvolvem, que estão filiadas a uma associação nacional, chamamos assim de federação. E estas entidades que agregam essas modalidades são ligadas ao Comitê para o Olímpico que financia, que custeia suas ações. Então, é assim que funciona o sistema do desporto e do paradesporto no nosso país. Eu queria apenas acentuar que o time de basquete em cadeira de rodas não foi classificado para disputar as Paralimpíadas em Londres. Isso é exatamente a demonstração de que se precisa investir mais no esporte para o Olímpico para que a gente possa alcançar. um resultado muito melhor. Eu acho que, inclusive, o Ministério do Esporte tem uma política centralizada em ter que repassar recursos para os comitês. Acabou-se o repasse de recursos, de parceria com as entidades, que eu acho que perde-se muito o país. As entidades têm know-how, as entidades como o ISEP Brasil, as entidades como o CETEF, como outras entidades espalhadas pelo Brasil, têm todas as condições de fazer parceria, desenvolver um bom trabalho, prestar conta com seriedade e contribuir para que nós possamos ter atletas de ponta em 2016 e no decorrer do tempo. E atrair investimento privado é difícil, Suede? Olha, como eu falei anteriormente, 1 bilhão e 85 milhões foram aprovados em projetos, em projetos e entidades que entraram com a inscrição no Ministério do Esporte e apenas 40%, em 2007, 2010, apenas 40% desses recursos foram captados. Precisa também mudar a mentalidade dos empresários. Como disse o Antônio José, um atleta que consegue ganhar duas, três, dez medalhas, o que ele não pode fazer em uma empresa? Qual a imagem que ele pode agregar aquela empresa? Um esporte crescente no Brasil. Nós temos 45 milhões, um terço da população brasileira composta por pessoas com deficiência. Então, nós precisamos, inclusive, uma direção do Ministério do Esporte ter que desenvolver políticas com o objetivo de você encontrar mais empresários que possam, efetivamente, aportar mais recursos e incentivo à lei do esporte desta forma a alcançar um número maior de projetos. Só esclarecendo, Lúcia, o que o Suede está colocando aqui é o seguinte, é que, na verdade, o Ministério dos Esportes repassa o recurso para o comitê e o comitê repassa para as federações que custeiam as entidades afiliadas. E ele está defendendo aqui que o Ministério do Esporte, de repente, pudesse conveniar diretamente com os próprios clubes, as próprias entidades, para que a gente possa compreender que, de fato, existe o financiamento. Talvez o que precisasse, segundo a opinião aqui do Suede, precisasse ser aprimorado, era o mecanismo de recebimento, de acesso a esses recursos que já são disponibilizados. Agora, eu queria também, Lúcia, deixar, assim, bastante claro para os nossos telespectadores que a gente compreende que não é só o governo, é nessa linha que o Suede colocou, que não é só o governo que precisa financiar. Claro que o governo faz o seu financiamento, mas é necessário também que o empresário brasileiro possa visualizar nesse atleta com deficiência um vendedor de sua marca, uma pessoa que possa potencializar a sua marca e que ele possa agregar esta marca a esse atleta, que um atleta com deficiência, ele é um atleta vencedor, talvez até mais vencedor do que aquele atleta que aparentemente não tem nenhuma deficiência. E o apoio também que precisa, os equipamentos são muito caros, né? Os equipamentos são muito caros, infelizmente no Brasil nós importamos os equipamentos, cadeiras de roda, né? De titânio, então a gente precisa mudar inclusive essa situação de investir também em produção, em planta de instalação de fábrica de cadeiras de rodas, de tênis, de quadra, de rugby e outros equipamentos. É importante que a gente fomente mais, nós, o ISEP Brasil, tem inovado nessa questão no projeto que nós estamos desenvolvendo agora com o apoio da Mãe Latina América e com o Banco Volkswagen, é importante frisar que sem o apoio dessas duas empresas, o ISEP, o time de basquete do ISEP Brasil, esse projeto não teria o sucesso que tem hoje. E nós estamos inovando com a iniciação de um núcleo, né? O núcleo de iniciação do basquete em parceria com o CETEF, com as visas olímpicas e a Secretaria de Esporte do Instituto Federal. Ivete Moreira de Goiânia, ela quer saber o que é preciso, secretário, para ter direito à Bolsa Atleta. O programa da Bolsa Atleta, ele é um programa que ele investe nos atletas que vão conseguindo resultado ao longo de sua trajetória. Por exemplo, se eu começar a fazer esporte hoje, digamos que eu vá ali na academia, perca um pouco dessa barriga e comece a fazer esporte, entendeu, Suede? Mas não é o fato de começar a fazer esporte agora que eu vou receber a Bolsa Atleta. Eu preciso alcançar alguns índices, eu preciso ter alguns indicadores para isso. E quais são esses indicadores? São as marcas que eu conquisto nas modalidades que eu disputo. Então, primeira coisa que eu lhe digo, Ivete, você precisa, se você é a pessoa interessada, procurar um clube, o clube aqui pode ser a entidade, esta entidade barra clube, barra associação, precisa estar vinculada a uma federação nacional que esteja ligada ao comitê para que você também possa ter a condição de receber esta Bolsa além do índice que você precisa alcançar. Isso é no campeonato local, no campeonato nacional, nos eventos que o comitê afere como eventos oficiais para que as pessoas possam concorrer, disputar e ali alcançar esses índices. Então... Secretário, todas as 43 medalhistas nesses Jogos Paralímpicos recebem Bolsa Atleta? Todos que estavam ali já tinham marcas suficientes para receber Bolsa e já recebiam Bolsa. No momento em que eles já recebem a medalha Paralímpica, agora passa a receber a Bolsa Máxima. Tem que lembrar que as Bolsas têm algumas gradações, se não estou enganado, são três níveis. e aí ele já recebe a Bolsa Máxima que hoje paga em torno de R$ 3.500 para o atleta que é já considerado atleta medalhado. Agora, Suede, 85% me parece dos recursos do Bolsa Atleta vão para os... Atletas de ponta. Atletas de ponta, os altos rendimentos que já são olímpicos ou paralímpicos. 215% para quem alcançou alguma... Você acha que precisa ser ampliado esse investimento na base, no fomento? O Ministério do Esporte e o parabenizo o Ministério do Esporte pelas políticas nessa área de esporte voltado para as pessoas, para o esporte de rendimento, para o esporte paralímpico. Mas eu acho que precisa mudar. No projeto nosso do ISEP, por exemplo, nós estamos iniciando com o fomento. Então, nós estamos instituindo uma bolsa, uma bolsa de R$ 200,00 para incentivar aquela pessoa a ter que curtir pequenas despesas que vai levar com que ele esteja na Vila Olímpica para trabalhar, para poder fazer, praticar uma modalidade de esporte. Eu acho que nós precisamos, para que a gente possa cada vez mais alcançar índices para as Olimpíadas, a gente precisa mais fomentar. Ou seja, é dizer, é ter mais atletas praticando esporte nas Vilas Olímpicas espalhadas pelo Brasil inteiro. precisamos, claro, sem dúvida nenhuma, investir na questão da acessibilidade, inclusive a acessibilidade com sustentabilidade para que a gente possa trazer mais pessoas, para os campos olímpicos, para as quadras escolares e daí em diante. secretário, para a gente encerrar esse bloco, o Suede falou aqui em acessibilidade e nós vimos aí na matéria da Ana Gabriela algumas questões sobre Londres. Que lições nós podemos tirar sobre acessibilidade lá nos Jogos de Londres? O senhor cumpriu lá uma agenda também sobre acessibilidade, além de participar lá de assistir aos Jogos? Nós participamos de dois seminários em Londres, um inclusive promovido pelo Comitê Paralímpico Internacional, que apresentava justamente o que é que fica numa cidade que realiza Jogos Paralímpicos como legado. E um grande legado é a acessibilidade. Eu lhe digo, Lúcia, que Londres é uma cidade praticamente, digamos assim, perfeita, eu não vou falar que não existe perfeição, mas uma cidade em alto nível de acessibilidade. Isso nas ruas, foi mostrado até na reportagem, nos transportes, que é um grande desafio que nós temos no país, aqui no nosso Brasil, a gente tem acessibilidade nos níveis de transporte, metrô, táxi, ônibus, as pessoas conseguem ir e vir com facilidade, com autonomia. Agora tem que se dizer que Londres já tem ações de acessibilidade há oito séculos atrás. Na época do fortalecimento ali do império, já se pensava em medidas acessíveis, então é diferente de nós aqui que estamos discutindo acessibilidade há 30 anos. Então a gente tem que fazer esse comparativo. Agora, não estou dizendo com isso que não consigamos dar largos passos para que a Paralimpíada de 2016 possa também ser um evento com um bom nível de acessibilidade, mas para nós aqui no Brasil é muito desafiador. Bom, mais perguntas de telespectadores, Leandro Castro do Rio de Janeiro, ele tem 15 anos, tem deficiência e pergunta o que os entrevistados diriam para quem quer ser um grande atleta. Acho que a própria pergunta dele já está em trínsito com a resposta, né? Que se ele pergunta porque está muito afim de começar a participar, eu exatamente, eu acho que a questão do esporte para o Olímpico tem que ser inclusive mais disseminado, mais discutido. a gente percebeu que a cobertura feita nas Olimpíadas em Londres foi enorme e as Paralimpíadas não foi, eu acho que precisa ter que dar mais mídia nessa situação. Então, assim, para ele, eu acho que ele tem que buscar uma entidade, um clube, né, que seja filiado a uma federação, buscar uma informação na sua escola, né, já demonstra, e claro, tem que ter muita determinação para que você possa alcançar os índices, espero que futuramente não só as pessoas que têm índice olímpico ou de grandes competições possam ter a bolsa, eu espero que a gente tenha a bolsa, uma bolsa para iniciantes, né, para que possa incentivar com que as pessoas saiam de suas casas e vão para as quadras e para as vidas olímpicas. Viviane Almeida do Rio de Janeiro reclama da falta de acessibilidade e pergunta, os entrevistados acreditam que o Rio de Janeiro vai ter acessibilidade suficiente para a realização dos jogos, secretário? Ô, Viviane, o Rio de Janeiro de fato é uma cidade muito desafiadora, mas, assim, nós estamos trabalhando fortemente com o governo do Rio, com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, né, o governo federal está muito preocupado com essa questão, nós estamos discutindo esses temas junto a Rio 2016, a APO, que é a autoridade pública olímpica, para que o Rio de Janeiro possa ter índices aceitáveis de acessibilidade. Agora, o que mais me desafia no Rio de Janeiro são os transportes, que é um desafio em quase todas as cidades, o Rio de Janeiro possui a topografia, isso torna ainda uma coisa muito mais desafiador, mas pode acreditar que nós vamos ter grandes investimentos para melhorar o ir e vir das pessoas com deficiência no Rio de Janeiro, principalmente no entorno e nos locais onde ocorrerão os jogos, então é nesse nível que a gente vai trabalhar. Que experiências lá em Londres de transporte que vocês trazem? Então, eu estava colocando que Londres ele tinha, por exemplo, um desafio que era garantir acessibilidade no metrô. O metrô de Londres ele foi construído ainda no século XIX, então nesta época não se falava em acessibilidade e todos os estudos foram feitos para que algumas estações ali se tornassem estações acessíveis e não foi possível. Qual foi a alternativa encontrada? Foi colocar ônibus acessíveis que pudessem pegar as pessoas naquelas estações e fazer o roteiro para o final da linha. Então, nós temos ônibus com piso baixo, que é justamente este tipo de ônibus que nós estamos tentando implementar aqui no Brasil com discussões com montadora, com discussões com o governo, inclusive para subsídios para exoneração de impostos, para que a gente possa, desculpe, isenção de impostos, para que a gente possa ter em 2016 uma quantidade maior de ônibus acessíveis no Rio de Janeiro e já em 2014 também nas cidades da Copa. Adriana Silva de Jundiaí, São Paulo, ela diz que ela é flautista, quer saber se além do incentivo ao esporte se as pessoas com deficiência vão ter incentivo também em outras áreas como na música, por exemplo. Como é o nome dela? Adriana. Adriana, igualmente a lei de incentivo ao esporte no Brasil existe a lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura, que apoia diversos programas, centenas de programas na área de cultura, da música. Então, o Ministério da Cultura, eu aconselho que você procure no site do Ministério da Cultura que você efetivamente lá vai ter as informações que você pode ter acesso a um projeto na área de cultura e até na música, como você como flautista. Agora, uns dois meses atrás, nós tivemos um edital de apoio a projetos desenvolvidos por pessoas com deficiência na área da cultura. Acredito que no próximo ano nós vamos estar de novo apoiando essas ações. Então, é sempre estar entrando no site do Ministério da Cultura para que possa conhecer os editais que são financiados pela lei Rouanet. Secretário, o Suede tinha falado no outro bloco sobre acessibilidade com sustentabilidade. A Secretaria realizou um evento paralelo à conferência da Convenção lá da ONU em Nova Iorque, agora recentemente. O senhor poderia falar sobre isso? O que trata desse tema, né? Exatamente. Nós tivemos em Nova Iorque nos dias 12, 13 e 14 agora deste mês discutindo, apresentando aos países que já ratificaram a Convenção da ONU a importância de inserir na pauta da sustentabilidade o tema da acessibilidade. Olha, Lúcia, nós discutimos, isso foi muito discutido na Rio+, matriz energética, nós discutimos políticas que pudessem fazer com que a cidade fosse autossustentável, economia verde, tivemos com vários temas, temas muito importantes, como reciclar melhor o lixo, como utilizar as fontes naturais, enfim. Mas nós não conseguimos avançar tratando da acessibilidade e ao nosso ver, isso foi muito bem acolhido na palestra que nós fizemos nesse encontro paralelo ali nas instalações da ONU em Nova Iorque, quando nós apresentamos a proposta para que no próximo ano, inclusive atendendo a demanda que veio da Rio+, que no próximo encontro das altas autoridades de direitos humanos que a ONU irá realizar em 2013, em setembro de 2013, que seja pautado o tema da sustentabilidade com acessibilidade. As ações, às vezes, elas são acessíveis e não são sustentáveis, mas elas só serão plenamente sustentáveis se elas também forem acessíveis, porque aí elas são inclusivas. Tem mais uma pergunta aqui no telespectador Daniel Silva, morador de Londres, a passeio no Rio. A Inglaterra adaptou a cidade para receber os atletas paralímpicos, um exemplo foi próximo à minha casa, onde um prédio antigo foi retirado e se transformou em um centro paralímpico. O trânsito recebeu várias adaptações nos semáforos e vias, mas veja agora em visita ao Rio que ele ainda não tem essas adaptações implantadas. Será que até 2016 isso será feito, inclusive na região da cidade olímpica? Vai, aquilo que eu disse na pergunta anterior, vamos trabalhar fortemente para que a gente possa dar respostas nisso. Acreditem, as pessoas que nos assistem, que nós brasileiros temos a capacidade da superação, o nosso jeito inventivo de ser, nossa capacidade supera muitas vezes a capacidade de outras nações. Então, estão aí os índices agora, que estarmos, ou até 10 anos atrás, nós éramos um povo muito pobre e já melhoramos bastante a nossa condição de vida graças às políticas públicas que o governo tem desenvolvido. A classe média agora alcançando 53% da população, certamente, isso foi matéria aqui na TV. Então, eu quero só, com esse exemplo, dizer o seguinte, que o nosso, nossa força de trabalho, nosso poder inventivo e criativo de ser, é que vai também nos dar condições de fazer do Rio de Janeiro uma cidade melhor para as pessoas com deficiência. e aí, sem sombra de dúvida, sendo para as pessoas com deficiência uma cidade melhor, será uma cidade excelente para todas as pessoas que possam estar no Rio de Janeiro e que moram na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero acrescentar isso o seguinte, que o governo brasileiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro e o Brasil inteiro não pode deixar de aproveitar da oportunidade, da experiência que as pessoas com deficiência têm para oferecer. As entidades, os representantes, os ativistas dos movimentos, de todas as deficiências. Está se criando uma cultura no Brasil e na Esplanada a gente vê muito isso, que os recursos para as entidades hoje estão quase que sendo cortados em toda a sua totalidade. Hoje, o governo federal, através do ministério, buscam fazer parceria com municípios, secretarias dos governos e com sindicatos, sistema S e as entidades que têm know-how, que têm a expertise para poder efetivamente desenvolver ações na área do esporte, na área da acessibilidade, que não é só a acessibilidade física, há acessibilidade em outras áreas como da comunicação. Eu acho que não pode perder toda essa experiência do segmento das pessoas com deficiência. Eu falo aqui, inclusive, para fortalecer esse segmento a nível nacional que tem, de fato, amanhã, dia 21 de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Eu não poderia aqui deixar essa minha fala no sentido de que a sociedade tem que observar mais, o governo tem que observar mais e as entidades precisam de recursos em todas as áreas, principalmente também na área do esporte. Secretário, quem marca esse dia 21 de setembro? Dia 21 de setembro é um dia que marca o início da primavera, quando nascem as flores e com elas nasce a luta das pessoas com deficiência, o renovo dessa luta, que é uma luta constante. Nós estamos aqui no governo federal, eu sou, inclusive, uma pessoa que vem dos movimentos sociais, dos movimentos de base, sei perfeitamente as dificuldades que passam as pessoas com deficiência, até porque eu sou uma pessoa com deficiência também e vem dessa base, e o nosso grande interesse é trabalhar de forma sintonizada com a vontade das pessoas com deficiência, sabendo os seus problemas e tentando fazer com que as políticas públicas alcancem essas pessoas para que eles possam, para que elas possam serem inseridas de forma mais igualitária em nossa sociedade. Dia 22, o ISEP vai fazer uma homenagem aos paraolímpicos, aos atletas paraolímpicos brasileenses, é isso? É. Dia 21 de setembro, dia nacional de luta, dia 22, nós vamos comemorar essa data com toda a nossa, as pessoas com deficiência associadas ao ISEP, de outras entidades, nós estamos exatamente homenageando os presidentes, os dirigentes de entidades, mas mais do que isso, nós estamos homenageando os atletas paraolímpicos aqui da delegação de Brasília e fazemos esse gesto para também homenagear todos aqueles que alcançaram as 43 medalhas. Eu queria também acrescentar e parabenizar o Antônio José que tem feito um movimento, um trabalho muito grande frente à Secretaria Nacional, que hoje é uma secretaria com Estado de Ministério, tem desenvolvido um trabalho muito grande, acredito, ele tem uma visão do fortalecimento das entidades, então, assim, parabenizo e convido para que ele possa somar com a gente na homenagem aos paraolímpicos no dia 22, na sede do ISEP Brasil, onde nós estamos aguardando o governador Agnello, o vice-governador, algumas utilidades para que a gente possa discutir qual é a experiência que nós possamos tirar de Londres e levar nesse desafio de alcançarmos o quinto lugar em todas as Paralimpíadas, qual a experiência. Você acha que é possível? Eu acho que é possível e podemos até surpreender, mas eu acho que temos que investir mas não só mais recursos, mas discutir e mais do que nunca fortalecer todo o segmento das entidades e das pessoas com deficiência no Rio Brasil. Elas podem contribuir muito com isso. Secretário, e qual vai ser daqui até 2016 o trabalho, o papel da Secretaria nessa direção, da acessibilidade e do fortalecimento dos nossos atletas? Alô, nosso trabalho é um trabalho constante. Nós somos os animadores do governo nesse tema, os articuladores do governo nesse tema. Nós trabalhamos com todos os ministérios. Eu costumo dizer o seguinte, na nossa secretaria nós temos um recurso bem pequeno, mas nós temos à disposição das pessoas com deficiência todos os recursos que são investidos pelos ministérios. Então, nós trabalhamos com o Ministério da Saúde, da Educação, o Ministério dos Esportes, todos os ministérios que fazem as políticas para que essas políticas alcancem todas as pessoas e, claro, as pessoas com deficiência também, até porque, afinal de contas, nós não somos uma quantidade pequena em nosso país de pessoas. nós representamos 45 milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência que precisam dessas políticas. Então, nós vamos trabalhar neste sentido, acompanhando as obras no Rio de Janeiro, fazendo um monitoramento contínuo junto à Rio 2016, à APO, aos comitês e junto ao Ministério dos Esportes com o apoio da Casa Civil. Esta pauta é importante que diga que é uma pauta prioritária do governo da presidenta Dilma, que o ano passado já lançou o Plano Viver Sem Limite, que tem investimentos para até 2014 de 7 bilhões e meio para atender as pessoas com deficiência no Brasil, nós já falamos disso aqui em outros momentos, mas que tem ações importantíssimas e nós temos certeza que 2016 será uma grande paraolimpíada, uma grande olimpíada que vai orgulhar o povo brasileiro, vai melhorar a autoestima do nosso povo ainda mais e dos nossos atletas e para atletas. Bom, nosso tempo está chegando ao final, eu vou dar um minuto para cada um para o recado final de vocês. Suede, por favor. A mensagem que eu quero deixar aqui no final desse programa é enfatizar, divulgar bastante a questão que dia 21 de setembro é o dia nacional de luta das pessoas com deficiência e a gente precisa avançar bastante, que a sociedade esteja atenta, nós temos um terço da população brasileira formada por pessoas com deficiência e a gente precisa de fato estar discutindo as políticas públicas das pessoas com deficiência em todos os cantos, nas escolas, nos clubes, não só nas entidades deficientes, em todos os segmentos. Então, parabenizar todos os atletas paraolímpicos que são guerreiros, que colocam o Brasil aí num patamar de quinta potência do mundo, entendeu? Então, assim, e convidar os amigos para ir no ISEP dia 22 de setembro para que a gente possa comemorar juntos esse dia tão importante para os ativistas do movimento das pessoas com deficiência. Você quer dar o site do ISEP? O site do ISEP é www.icepbrasil.com.br Está aí na nossa tela, muito obrigada. Secretário. Eu quero deixar o meu grande abraço às pessoas com deficiência de todo o Brasil que nos assistem agora, parabenizar as pessoas pelo dia 21 de setembro de Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, dizer a estas pessoas que continuem na luta, a nossa luta é constante, é contínua, não para, e dizer às pessoas com deficiência que nós temos no Brasil uma grandiosa legislação, precisamos que essa legislação saia do papel, é importante que as pessoas conheçam os direitos que têm e dizer a essas pessoas que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é a nossa grande conquista, que as pessoas possam se apropriar deste livreto, desta convenção, para fazer valer os seus direitos. Entre em contato conosco, nos peça, nós temos convenções e temos oferecido as pessoas com deficiência no Brasil para que possam nos ajudar a fazer este ano também, é uma grande conferência que vamos fazer agora de 3 a 6 de dezembro, a Conferência Nacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que vai conferir o que fizemos nos últimos quatro anos e vai apontar o caminho que temos que trilhar até 2016. Quer dar o site, secretário? As pessoas podem entrar em contato conosco pelo site www.pessoacondeficiência.gov.br Se você colocar no Google www.pessoacondeficiência.gov.br também chega no nosso portal onde temos as informações dos nossos programas e temos as nossas literaturas, inclusive a Convenção, à disposição para você baixar e ler e assim se apropriar dos seus direitos. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Obrigado, Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o esporte paraolímpico. Agradecemos a presença de nossos convidados Antônio José Ferreira, Secretário Nacional de Promoção da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Suede Miranda, presidente do ISEP Brasil, Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil. Agradecemos também a sua audiência, a sua participação. Você pode rever este programa no YouTube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelos endereços eletrônicos cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo Twitter www.twitter.com barra tvnbr e pelo Facebook www.facebook.com barra tvnbr Sua opinião é muito importante para nós. na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá o like o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma